Estou aqui na travessa Manoel Lopes Figueiredo no bairro da Catingueira e a gente passando por aqui veio conversar aqui com Josiane, né? Ela tem um apelo pra fazer, pra vocês que estão assistindo. Conta aí como é a tua situação. Queria só uma ajuda, porque eu trabalho de reciclagem, não tenho condições de comprar uma taria pra mim, coisa na minha casa. E se quiser vir comigo pra olhar a situação dentro de casa. É muito baixinha, quando chove tem muita goteira. Vem que eu montei, eu tenho um rio aqui atrás também, que vem batendo na minha porta. E eu tenho três netos comigo, dois dormem mais eu na cama, outro no sofá e a mãe também. E o que eu queria só era uma ajuda de material, somente. Então quem quiser ajudar, como é que faz? Telefone? O telefone não tem o contato. Eu não, mas pode entrar até com alguma pessoa conhecida. Pronto, então tá o telefone da gente em contato, qualquer ajuda é bem-vinda nessa hora. Vocês podem entrar em contato conosco, qualquer coisa a gente vem aqui e passar a informação pra Josiane. Tá bom, porque aqui a gente não pode nem entrar dentro de casa, que quando bate na lâmpada. A renda de vocês só é essa da reciclagem? Só da reciclagem, eu tenho a bolsa família, mas só é R$ 85,00 por mês ainda. Fica difícil, né? Porque é R$ 65,00 agora o gás, só dá mais pra gente só... Nenhum quilo de feijão agora quase não dá mais pra gente comer. E o material agora também tá muito difícil também da gente encontrar. Porque é muita gente trabalhando na reciclagem. É muito baixo aqui a casa. A gente pega aqui. E tem goteiras aqui? Quanto sofre? Tem aqui no berço do menino. Aí dorme mais ali duas, mais eu aqui também na cama. Dorme de um aqui e outro aqui no sofá. E aqui ainda tem mais, já tem um rio aqui atrás. Mas fica difícil pra ver que tá encostando na sua cabeça, entendeu? Eu só queria só o material pra me subir pra cima. Porque eu não posso comprar. Se eu tivesse condições... Mas fica difícil pra mim essa situação. Eu convivo aqui. Realmente aqui é muito baixinho, olha. Tem até uns fios aqui, né? Tem que ter cuidado. Então tá aqui por trás também. Essa aqui é uma área de risco, né? Porque tem um rio aqui atrás. A gente vai mostrar aqui. É muito pequenininho, baixinho aqui. Eu já vi esse negócio aqui. Deixa o lago ver até aqui. Olha só. É muito alto. E naqueles capins ali... Tenta pegar lá a imagem. É... Passa um rio ali. E... Quando chove, ele vem... Aproxima daqui, né? Vem até aqui em cima, dentro de casa, vem. Aí nós que der vem não consegue dormir. Vai colocar água pra fora. E vamos finalizar aqui. Então tá feito o apelo, Josiana. Qualquer coisa vai... Eu agradeço a vocês que vocês passaram aqui. Foi Deus que mandou. Eu agradeço. A quem quiser me ajudar, agradeço muito. As pessoas que estão nos acompanhando, com certeza vai se sensibilizar com essa história. E vamos ter alguma solução. Vamos ter alguma resposta. Tá certo. Eu agradeço a vocês que sempre passam na rua, olhando a situação dos outros. E principalmente agora também, no tempo de inverno também, né? Não tá esse inverno todo, mas choveu lá na rua que fica cheio.